Mas, ah, não, mas explica agora, essa eu quero ver, essa eu quero ver se explicar Por que que Bolsonaro se uniu com o Centrão, hã? E aí, por quê? O povo elegeu Bolsonaro e entregou pro Bolsonaro aquele lixo de congresso pro Bolsonaro trabalhar Ah, isso que cê tá falando tem nada a ver, ô Ah, não tem nada a ver, né? Me diz, tu falou que sabia cozinhar, né? Sim, sim, aprendi no Exército Anda bem aqui comigo, por gentileza Bora, anda aqui A gente vai fazer uma coisinha diferente, pra dar uma interagida, tu tá chegando na família agora Tu disse que sabe cozinhar, pelo jeito tu se garante Então tu vai fazer o almoço hoje, que tal? Ah, tudo bem, eu faço Certo, pô, deixa eu pegar aqui as coisas Deixa eu ver aqui, vai ser um pouco de beterraba, giló, um dente de alho, um saco de farinha e um pacote de macarrão Pronto, tá tudo aí, o fogão tá aí, as panelas, agora pode fazer Ah, ah, mas... Bora, pode fazer, tô esperando Mas não tem pelo menos uma carne, não? Tem carne, mas você vai trabalhar com isso aqui É com isso aqui que você vai fazer o almoço E eu quero um almoço gostoso Bora, faça o almoço Mas não tem como eu fazer nada que preste com isso, poxa, só tem coisa ruim Lógico que tem, cê não cobra o governo perfeito do Bolsonaro com aquele lixo de congresso Pois faça um almoço gostoso com isso aqui Eu quero que cê faça, bora Deixa eu escolher pelo menos alguma mistura, uma carne, um frango Pronto, agora eu te coloquei no lugar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não escolheu o congresso, não Entregaram aquele congresso pra ele trabalhar E eu tô te entregando isso aqui pra você trabalhar E você vai fazer esse almoço gostoso com isso daqui Você não cobre isso do Bolsonaro? Bora, faça Olha, me desculpa, não tem como Eu prefiro não fazer nada e ficar sem almoço Lógico, e fica com fome, né? Pronto, agora tu percebeu que ou o Bolsonaro trabalha com o que tem Ou então não tem governo Eu espero que agora tu tenha entendido Senhor Entendedor de Política Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau